como isso não é possível é o nosso meu o nosso décimo episódio não é possível que o brasil não esteja inscrito nesse canal após nosso décimo episódio mas será que isso será possível eu não sei C 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 E C C C C C De M C C C E C que a Mel melhorou sua patinha, ok? Ela melhorou sua patinha, tá bom? Mas chega de enrolar e vamos brincando com a cadela. Dez. Você está no solzinho, só tomando uma catuaba. Você está tomando uma fanta ou uma catuaba? Não, você está tomando um sol. O sol não é para ser tomado. Eu estou filmando um sol. Eu não sei porque está muito forte. Mas... Importante se eu estou filmando você ou o sol, bora. Aqui está a sua primeira vítima. Tá, tá, tá. E agora eu vou pegá-la. Olha, faz muito tempo que eu não trago esta casa de aqui, né bebê? Isso, vem para a sombra. Para a galera te reconhecer melhor. Pão com banana. Tem que arrumar um ângulo melhor? Vou. Pera aí, deixa eu arrumar um ângulo melhor para meu inscrito que está você aí. A célula não é muito bom não. Coloquei vocês ali. Ela vai pegar. Vai ser o melhor momento... da minha vida. Para, para. Eu vou ajudar ela, coitada. Eita porra. Esse seria o melhor momento. Vai ser ruim. Mentira. Você é muito fofa. Olha. Você é uma mamãe. A mamãe. A mamãe dele. Dele. Vamos ver a sua outra mãe. Vamos ver a outra mãe. O que é? A mamãe? A mamãe. É... Onde está a sua bola? Agora vou fazer uma busca implacável pela bolinha. Olha. Pipi. 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 É o que é teria dele? velho, peraí, tá pronto, pronto, Mel, tá aqui essa bola, tem que mostrar pra ela, tá aqui, vem aqui, vem, Mel, vem, 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 Mel, vem lá agora, você não quer? Eu vou matar sua bolinha, tchau bolinha, você foi uma grande heroína? Em todos os momentos, mas, chegou sua hora. A bolinha morreu. Davi... Acabou? Mel, vem aqui com essa bola. Não, não deixa, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar. Vem aqui, Mel, vem. Vem aqui, Mel, tá aqui, ó. Olha. Olha. Olha, Mel. Olha, tá aqui, ó. Pega. Vai, Mel. Tá vendo? Não. Não, não, cacete. Não, não, não. Não, peraí. Vai pra lá. Vai. Vai pra lá, cão. Cão, vai pra cá, cão. Olha aqui, cão. Isso é um cão, hein. Ó, cão, é pra cá, ó. Aqui, cão, ó. Tá vendo, ó? Essa coisa que nós, ser humanos, compramos. Faça as honras e pegue. Pegue! Pegue! Tem que aproximar essa bichinha mais ainda. Tanto que aqui tá muito fedido. Eu não quero? Agora pegue! Não adianta eu olhar com essa carinha aqui. Adianta, gente. Vai, adianta sim. Tô, caramba! Ah! 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 Tá bom, gente. Já se foi o vídeo. Do décimo episódio do Brincar no Cordela. Valeu! Tchau! Tchau, gente.